Proteção e socorro em qualquer circunstância. Precedência de atendimento nos serviços públicos, além de preferência na formulação e na execução desses casos. Destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Essas são algumas das garantias que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Lei 8.069, estabelecida em 13 de julho de 1990. 25 anos depois é base para o desenvolvimento da comunidade. A Sociedade Lajeadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente, organização sem fins lucrativos, assim como outras no país, segue o ECA para garantir o bem-estar dos jovens. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos em 2015. Considera a criança pessoas de até 12 anos de idade incompletos. Já a adolescente, aqui entre 12 e 18 anos de idade. Ele prevê em primeiro lugar, por incrível que pareça, que todas as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos dos adultos. Direito à vida, educação, saúde, respeito e convivência familiar. Isso é fundamental na mudança de paradigma de visão, no sentido de que crianças e adolescentes são portadores de direitos fundamentais. O Estatuto prevê que o Estado e a sociedade deve prover meios e apoio para que a família e os cuidadores consigam cuidar das suas crianças e elas consigam viver dentro das suas famílias, que é o lugar onde toda a criança e adolescente deve estar. O Conselho Tutelar vem exatamente para zelar e fazer cumprir o Estatuto da Criança. Sempre vamos atrás de qualquer denúncia, de qualquer direito dessa criança que esteja violada. Tanto no seio familiar, quanto numa escola, quanto numa escola infantil, na rua. Nessa ONG são atendidas 300 crianças, educação infantil e serviço de convivência social com oficinas e atividades recreativas para garantir aprendizagem em um ambiente de segurança e que essas crianças não fiquem em casa ou sozinhas na rua. O turno oposto são oferecidas oficinas e atividades de cidadania, de cultura, de esporte, de atividades físicas, de arte, de artesanato, de lazer. Nós damos sim preferência para famílias que tenham renda até três salários mínimos. Nós também temos outros critérios como pais que trabalham, porque no momento que esse pai está trabalhando, essa criança pode ficar na rua, ela fica exposta à questão de trabalho infantil, abuso sexual, exploração. Então, aqui, essas crianças vão encontrar a proteção e a segurança que elas precisam. Sempre que existe uma negligência quanto a criança ou adolescente, que nós temos que fazer valer o direito dele, para nós é importante. A negligência de uma criança não estar frequentando uma escola infantil na época que deve, na saúde não ter prioridade. Temos como critério medidas protetivas, ou seja, encaminhadas pelo Conselho Tutelar, pelo Fórum, pelo Ministério Público. A ISLAM é uma instituição que trabalha em consonância com o Estatuto da Criança e Adolescente, oferecendo todas essas atividades e garantindo segurança, e que esses pais possam estar trabalhando tranquilos, e que essas crianças estão em um ambiente saudável. Os direitos da criança, eles estão sendo buscados à sua garantia. está sendo garantido. Nós temos, sim, alguns entraves e algumas problemáticas que são próprios de uma sociedade. E eu entendo que a questão da violência, hoje, é a mais difícil, não só de garantir, porque ela implica não só nessa rede de proteção, mas também nessa família que faz parte, que é integrante, da qual a criança faz parte, é integrante. E é ali que eu vejo mais difícil. Por isso que hoje nós trabalhamos tanto a questão de uma educação sem violência, e de informação para essas crianças, principalmente de 6 a 15, dentro de temáticas bem próprias, que nós entendemos ser importantes, para que elas também possam fazer, elas mesmas possam se prevenir disso. Isso significa que esses 25 anos são apenas um quarto de uma longa caminhada que temos pela frente. E aí E aí E aí